A Associação de Ex-Combatentes do Brasil comemorou na Alerje o 76º aniversário de fundação. A instituição foi criada em 1945, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Dos cerca de 150 ex-combatentes ainda vivos, cinco compareceram à cerimônia, entre eles o médico Carlos Henrique Bessa. Recém-formado, com apenas 24 anos, Bessa embarcou para a Itália como membro da Força Expedicionária Brasileira. Eu era cirurgião, recém-formado, porque me utilizei lá do que eu aprendi em cirurgia geral. Embarquei e lá passei a comandar uma meia sessão de triagem. São os que recebem o ferido e indicam para que tipo de hospital ele deve ser levado. Por incrível que pareça, o que mais me marcou foi um dia encontrar o meu posto de atendimento de triagem inundado de feridos alemães. Tratei, é claro, como meus colegas também. E foi talvez o atendimento mais prolongado e mais penoso. Nós ficamos mais de 24 horas ininterruptos, atendendo a gente que não acabava mais. Eles fizeram 800 feridos, distribuídos para todo o nosso serviço médico. Abandonados pelos alemães que não tinham mais condições de tratá-los. A Força Expedicionária Brasileira lutou ao lado dos países aliados, entre eles os Estados Unidos, contra os países do eixo Itália e Alemanha. Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica do Brasil desembarcaram na Europa em julho de 1944. Os ex-combatentes brasileiros são chamados carinhosamente de pracinhas e quando retornaram foram recebidos com muito entusiasmo. A associação tem hoje toda a diretoria formada por pessoas mais jovens, voluntárias e apaixonadas pela história daqueles que representaram o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A nossa principal preocupação é continuar com a existência da associação, agora não mais como uma associação de representação dos interesses dos ex-combatentes e de seus dependentes, mas uma associação mais com um aspecto cultural, cuja preocupação principal deve ser o de perpetuar a memória histórica dos feitos desses homens, que combateram pela defesa de princípios de liberdade e de democracia. Algo que é absolutamente imprescindível em uma sociedade de homens livres. Durante a cerimônia foram distribuídas medalhas para 40 homenageados, entre eles o deputado Renato Zaca. O parlamentar, que é policial militar, afirmou que os ex-combatentes são verdadeiros heróis brasileiros. É uma cerimônia que eu fico até lisonjeado por ter sido, vamos botar assim, escolhido, de tantos deputados, tantas pessoas ilustres que nós temos na casa no estado do Rio de Janeiro e para mim é uma honra muito grande, porque não é, a gente pode olhar, não é todo mundo que tem a medalha, não é todo mundo que é prestigiado por esse grupo, né? E hoje é um dos dias mais felizes aqui da vida.